Com esta delícia, você vai receber muitos elogios. Aprenda a fazer hambúrguer caseiro. Você vai aprender a fazer hambúrguer e cheeseburger. Veja como eles ficam lindos. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Venham comigo, vamos fazer a receita. Vamos cortar a cebola. A cebola a gente tem que cortar bem picadinha, o mais fina possível. Agora corta no sentido contrário, procurando deixá-la bem pequenininha. Agora com uma faca grande, vamos cortar a cebola em pedaços menores ainda. A cebola está picada, vamos reservar. Vamos preparar a carne do hambúrguer. É muito importante que você use uma carne que tenha pelo menos 20% de gordura. Então você vai até o açougue, conversa com o açougueiro e fala para ele moer a carne duas vezes. Pode ser fraldinha, alcatra, picanha. Isso é muito importante. Eu tenho aqui nesta tigela meio quilo de carne moída. Eu vou colocar a cebola. Vou colocar a pimenta do reino. Vou colocar molho inglês. E vou colocar óleo. No caso vou colocar óleo de milho. Esse óleo é muito importante porque ele é que vai permitir depois fritar o hambúrguer sem colocar óleo na frigideira. Agora aqui é com a mão mesmo. Tem que misturar bem. Você vai misturar. Cuidado, você não vai amassar a carne. Você vai misturar os ingredientes. É questão de um minuto no máximo. Agora você vai cobrir a tigela e vai deixar descansando por uns 15 minutos. Não precisa colocar na geladeira. Vamos começar a preparar o pão. O pão nós temos que cortá-lo pelo meio. Passar manteiga nele. Depois nós vamos levá-lo ao fogão para dar uma dourada no pão. O pão precisa ficar selado. Para que quando a gente coloque o hambúrguer, a umidade do hambúrguer não passe para o pão. Então nós temos aqui pão de hambúrguer. Vamos cortar pelo meio. E agora nós vamos passar manteiga nas duas partes do pão. Vamos ao fogão. Agora nós vamos selar os pães. Eu vou ligar aqui. Fogo médio. Deixar a frigideira esquentar um pouco. E agora nós colocamos o pão. A parte com manteiga voltada para a frigideira. E temos que deixar aqui até o pão ficar douradinho. Olha, o pão já ficou douradinho. Vamos fazer o mesmo com todos os pães. Com esta carne eu vou fazer quatro hambúrgueres. Então cada hambúrguer vai pesar mais ou menos 130 gramas. Então vamos separar a carne em quatro partes. Então nós temos aqui massa para quatro hambúrgueres. Então a gente faz uma bola com ele. Achato com a mão. Agora vou polvilhar um pouco de sal. Coloca sal dos dois lados. Se você gostar, nesta hora aqui você pode também colocar mais um pouco de pimenta. Pronto. Os hambúrgueres estão modelados. Então agora vamos para o fogão. Está aqui uma frigideira antiaderente. Eu vou ligar fogo baixo. E vou deixar a frigideira esquentar. Eu não vou colocar óleo. Não untei essa frigideira. Vou colocar no hambúrgueres. Infelizmente a frigideira é pequena. Não dá para colocar mais do que um de cada vez. Vou fazer um cortinho aqui no meio. Vou colocar um pouco de manteiga. Vamos virar o hambúrguer. O primeiro hambúrguer está pronto. Vou limpar a frigideira. Agora eu vou colocar o segundo hambúrguer. Faz um furinho negro. E coloca a manteiguinha. O segundo está pronto. Agora eu vou preparar dois cheeseburgers. O processo é basicamente o mesmo. Vou virar. Agora como no caso aqui é cheeseburgers. Eu já vou colocar o queijo em cima. Seria bom colocar uma tanta em cima. Este aqui está pronto. Pronto. O outro cheeseburger também já está preparado. Agora nós temos aqui dois hambúrguers e dois cheeseburgers. Agora vamos montar o nosso sanduíche. Vou pegar um pão. Vou colocar alface. Coloco um hambúrguer. Coloco mais uma alface. Vou colocar mostarda. É a gosto. Vou colocar o ketchup. Vou colocar tomate. E um pouco de cebolinha. E agora vamos tampar o pó. Está feito o nosso hambúrguer. Agora vou fazer cheeseburger. É praticamente a mesma coisa. Coloco a alface. Coloco a alface. Coloco o cheeseburger. Coloco outra folha de alface. Se eu quiser já posso colocar o tomate. Coloco a mostarda. Coloco o ketchup. E coloco um pouco de cebolinha. Este aqui é um cheeseburger. Porque tem queijo. Ficaram lindos. Dois hambúrguers e dois cheeseburgers. Posso pegar um sanduíche. Veja como ele ficou por dentro. Vamos provar esta delícia. Ficou ótimo. Muito gostoso. Olá Natália Souza. Quero mandar um grande beijo. Para a nossa amiga Natália. Beijo para você Natália. Muito obrigado pela sua colaboração. Se você gostou deste vídeo. Inscreva-se para receber as novidades. Clique no botão gostei. Deixe um recado por escrito. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Eu quero dizer muito obrigado pela sua atenção. E quero pedir também que você não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando sempre que estejamos todos nós na paz de Deus. Eu quero dizer tchau para vocês. Tchau. 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 Tchau.